Fala gente, vamos falar quem é o Cicinho? Como é que o Cicinho fala? Fala pessoal! Fala pessoal! É assim mesmo? É desse jeito, desse jeito. E aí temos beleza, meu amigo? Tudo bom? Tudo bom? Legal. Fala um pouco pra gente da Auto Recompra Baixada Santista, essa unidade é na Praia Grande. Exatamente, estamos aqui no Caissara, Avenida Presidente Kennedy, número 13.835, aguardando aqui para comprar o seu carro. Boa! Bom, tem todo esse espaço aqui, ó, pra você estacionar com tranquilidade o seu veículo, carro, moto, táxi, ônibus, micro-ônibus, ambulância, seja o que for, Auto Recompra Compra. Compramos de tudo e eu estou esperando aqui, já anotando o Pix pra mandar pra você. Vem pra cá. Isso é muito legal. Bom, aqueles detalhes que a gente sempre costuma falar, eu gosto de reforçar, o carro às vezes as pessoas têm a dúvida, será que eu vou vender? Será que eles vão comprar meu carro que está batido, está amassado? Ah, meu carro está com um monte de multa, meu carro está com busca e apreensão. Calma, isso é um mero detalhe. Pode ficar tranquilo, estamos aqui para resolver o seu problema e buscar a melhor solução para a sua negociação. Legal. A mais justa possível. É verdade. E um detalhe importantíssimo, são pessoas que já estão no mercado automotivo há muito tempo e, ó, endereço fixo, não tem enrolação e outra, ah, não posso ir até aí. Entre em contato, agenda com eles que eles vão até você. Com certeza. Dá uma ligada pra gente, chama no WhatsApp, nós vamos até você. E só pra deixar mais claro agora, hein, semana que vem, logo, logo já chega IPVA, corre pra cá e foge do IPVA. É verdade, muita gente está com essa dificuldade porque chega uma série de contas no começo todo e aí fala, ah, como é que eu vou fazer? Faz o seguinte, traz o seu carro que eles compram, quitam tudo direitinho e o dinheiro cai na hora na conta. É, isso aí. Qual que é o jeito, então, de fugir do IPVA? Vender seu carro para nós. Vem pra cá. Alto Recompra, Baixada Santista, Unidade 2, repete o endereço. Avenida Presidente Kennedy, número 13.835. Na tela estão os telefones do Cicinho e do Pedrinho, mas passa o seu. 13-996-5573-28. Agora fica aí que eu quero mostrar a fachada pro pessoal que está assistindo agora esse vídeo, já se localizar e vir aqui na Alto Recompra, Baixada Santista. Olha só, gente, esse aqui é o espaço. Vou repetir, Kennedy 13.835, aqui em Praia Grande, Alarjoa 2, próximo do Supermercado Cuca, lá em Santos, lá na Joaquim Távora, número 496, lá? Exatamente. É só vir pra cá, falar com o Temes e a equipe da Alto Recompra, Baixada Santista. Aqui? Aqui sai negócio, vem pra cá. É o seu lugar, venha.